Na peridade, tô mandando, tô rimando Chamo o teu nome pra zoar nesse monte Vai pra onde dói Se liga, Joe, é que eu vou mandar pra tu Todo mundo tá ligado que tu gosta de peru Vou te dar um papo reto, se liga no proceder Pra rimar com nós, tem que brilhar, pode crer Mano, óbvio, peru me quer no meu não sei Minha nova é maior do que a do velho Pra você, agora o papo eu vou mandar Fica de quatro na pista que só acunde, eu vou arrumar Dá licença, eu vou checar com muita vontade Tô nos meus manos, na tranquilidade O papo é reto, eu vou dar uma onda Pego você e tô loucado Eu tô chegando, eu tô achando os manos Eu sou o Gigi, não pode do ABC Vou comer o biquíni, vou comer o Robin Vou comer o Vinicius, vou comer o Mano Jardim Se liga, Gigi, você não come ninguém Você mais tem o que o Franks tem Sua nava, ela é pequenininha Todo mundo tá ligado E você tá usando o carro, não, não é? Não tá ligado, essa é pura verdade Tomando um biquinho cheio de humildade Tá ligado, é tudo nós Fortaleceu, fortaleceu Mando um alô pros amigos, mano, meu Mais uma coisa que essa fala de série O Guigi parou aqui de comer Mas o Guigi, ele come de outro jeito Ele pega a bunda dele, vai lá no seu peru e espirra o mesmo Eu vou mandando, o Gil me escurajou Eu tô chegando, eu vou comer o seu fofo Eu sou o Guigi, poxa paquete Agora eu quero vir, você vem com bater de frente Eu não sou, eu sou o Robin, eu não pago Mas o Joe já tá com o seu botão, é largo Conte o salpapo, se liga no que você tem Conte o seu vacilão, tu nunca vai virar com o Gigi O bagulho tá doido, o bagulho tá de falar de sério Juntou o Mano, o Guigi, o Mano, o Robin Mas agora eu vou te dizer que você já tá comigo Eu não quero essa bunda sua Se fazer hoje, eu compro e pegue Inde, sol e coca-cola, vem assim de lá na hora Robinho, canarelo, fecha o bar, vem a bola Eu tô chegando, eu vou escurar o chave então Tá fazendo é de gatão, porque tá dando é o rubudão Eu sou o GQ, vou falar de coração Quem pensa comigo então, bate na palma da mão Ouça aí, ô Joe, ouça o que eu vou te falar Você é o mais feio de toda BH Você é o manê, não pega mulher Birubu Tchau